A Secretaria Municipal de Saúde teve algumas mudanças e a gente vai conversar agora com a Simone Paes, que é a Secretária Municipal de Saúde Interina, que vai falar para a gente um pouco mais sobre algumas mudanças que estão acontecendo nas unidades básicas de saúde aqui no município e também no hospital municipal. Houve algumas trocas, alguns diretores saíram da sua unidade e assumiram uma outra unidade, especificamente o hospital, hoje o diretor é o Reinaldo, ele está assumindo hoje, o Célio estará de férias, mas o Reinaldo vai ficar aqui, assumirá o hospital municipal. Nas UBSs houve mudanças também de direção, mas parte de direção, parte técnica de enfermagem não houve mudança. Uma das outras mudanças que houve, por exemplo, as unidades ficarão abertas das 7 às 17, elas terão médico na parte da manhã e na parte da tarde. Houve mesmo mudanças administrativas de direção, nada mais que isso. Agora, Simone, essa mudança aqui no hospital é só período de férias ou é definitivo, como a gente vê, falar nas redes sociais, enfim? Não, é definitivo. O Reinaldo assumirá a unidade de saúde, o hospital municipal. Por enquanto, ele está inteirindo porque é um período de férias do Célio, de gozo de férias. O Célio tem, para você ter uma noção, ele está aqui 7 anos e nunca tirou férias. Então, ele vai gozar todas as férias, mas o Reinaldo será o novo diretor da unidade de saúde do hospital municipal. Eu estou aqui para somar, como servidor do município de carreira, aceitei a proposta e estaremos juntamente com a equipe aqui do hospital municipal para fazer o melhor para o município de Rolim de Moura. É um desafio bem maior. Sim, com certeza. A gente deixa uma UBS, a Unidade Básica de Saúde, o Albert Save, para vir para o hospital municipal e, ao mesmo tempo, regional. Nós atendemos uma demanda muito grande e estamos aqui para esse desafio, mas eu tenho certeza que, com Deus na frente, nós conseguiremos alcançar o alvo desejado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.